O que é que tu estás a dizer? É que tu estás tão doente e por pouco não morrias. E eu disse-lhe assim, oh senhora doutora, não me importa morrer. E eu disse-lhe assim, com esse carinho morrer. E eu disse-lhe assim, com esse carinho morrer. Com esse carinho morrer. Estás ilusita com algum amor. E eu disse, não, eu não gosto de morrer. E eu pensei que o que estava a dizer é que ele tinha alguns rostos. E eu disse-lhe, por que é que tu queres morrer? Só se morrer, a mim não importa. Porque se eu morrer, o pão que eu como é com os meus irmãos. E a minha mãe não tem que me atrapalhar. Se disse a expressão do médico, ele diz assim, a partir de hoje, menos as vezes que eu mandar, e eu não vou levar ninguém a ver. E daí? E daí a Melita nunca casou? Ah! Exatamente. Então... Passa a mim...